E começo... Segundo MD1 aqui, Brasil versus Argentina, Imperial e Vêstia, Imperial Divina e Jacaré, Descente, Felper e Ele na oizão! E a bestia, perigosíssima, da Argentina, de Luchov, Deco, Meier, Nox e ele, Tomazinho. Olha aí, ó, o... Cara, eu te garanto, Taquinho, que o Tomazinho vai ganhar um clutch incrível nesse mapa, velho. Você vai ver pelo menos um clutch incrível dele. E aqui era 5x3 que já virou 2x3. Beleza, naoizão. Tancou ali a melada, ó. Hum, caramba, ele entrou mirando, velho. Olha, virando, virando a bunda. Beleza. Que bonito, Jacaré, que bonito. Deu nele, meu amigo dele. Ainda ganhou o clutch do Tomazinho, velho. Deu aquele velho soco na mesa padrão. Levantou, chamou a galera. Falou, vamos, porra. Que loucura, cara. O Jac é desses, viu, Gal? Ele é, né? Ele levanta. A P.E.K.A.S 2, Big 1. Eu já puxei o movimento Free Fúria. Não perdemos só pra time que foi eliminado. A P.E.K.A.S aí classificou. Daquem, pros haters aí, ó. Vai ter que engolir. Phelps. Deixar essas apostas. E aí, eu tenho os confrontos já, né? Agora, com o resultado, já tenho os confrontos aí, agora, definitivos aí de Katowice. O Vini, com as armas exóticas também, ó. Calma, rapaziada. Os caras tão acuados lá atrás. Não se espera, não. Não se espera, não, rapaziada. Você é trocador de tiro, Taquinho. Você sente um ritmo diferente nesses jogos? Você que tá... Mano, nem no M80 contra o time lá do Rebels tem um ritmo tão pegado, não é? Nós gostamos, velho, de um ritmo mais quente, não é? Ali. É ali a trocação de tiro. É ali que estão trocando um tiro. Vamos todo mundo lá trocar um tiro. Aonde? 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 É lá no sapão, velho. E aí, começa um pega-pega, velho. Porra, é um corre-corre. E aí, eu pulo tacando granada. É um, mano, é um... Ah, velho. É uma loucura, cara. É uma loucura. É a grande família, né? Mano, é uma loucura. Ficou Falcons e Eternal Fire. Olho na Falcons, hein? G2 e Heroic. Segundo jogo. Phase e Rebels. Coitados, Rebels. Se ganhar da Phase, vai ter que ganhar de novo, hein, Rebels. Você vai ter que ganhar duas vezes. Quem ganha uma, ganha duas. Nave Spirit. Complex, Apex, Vitality, Ence. Esses são os jogos aí de amanhã. E depois, Mouse e Cloud9. E Monte Game Legion. É, ficou, cara. Pronto, Gal. Eu era o Rebels. É, é isso. Você falou quase rindo. É isso. Você era o Rebels e a Phase vai escolher qual é o último mapa. Ela escolhe dois entre três mapas, tá ligado? Dos três mapas que vocês podem vir a jogar, eles ficam dois. E se você ganhar deles, ainda tem um jeito de jogar contra eles de novo. De novo, no mesmo campeonato, no mesmo grupo. É, velho. Imperial 2, bestia. Zero. Calma, é eco dos caras. Eco sequinho, velho. Eco sequinho, legal. A gente gosta, né? A gente gosta. É. Três a zero. O primeiro não me deu. Mas eu fico lá pra ver se o segundo vai dar, tá ligado, velho? Não é? É uma parada, velho. É uma parada, velho. É o que é, velho. É o que é, velho. É o que é, velho. É o que é. Olha lá, ó. O primeiro não me deu. Três a zero, velho. Ai. É gostoso assistir, velho. Eu, eu, eu gosto. Eu gosto, eu gosto porque, eu não vou mentir não, velho. É um acordo de cavaleiros que todo mundo, os dois times joga pra frente assim. Se fosse um só, porque quando a gente vai pra fora, não tem esse acordo de cavaleiro. Aí parece que nós é bagre e os cara é bom. Mas aqui, quando tem esse acordo de cavaleiro, Taquinho, é um puta pega-pega legal, velho. Toma assim, caramba. Mas os dois times tem que tá na pegada. Caraca. Poderia ter um modo assim no CS, né? É, urra. Sei lá, o round tem 40 segundos, saca? Porque nenhum round demorou mais 40 segundos. Não precisa de muito. Aí, decente. É, tem um restake também. Um minutinho de round. E aqui é 4x3. O jogo dá uma acalmada. Caramba, já são 8 da noite. Passa rápido. O dia passa que você nem vê, velho. Olha lá, ninguém esboca mais o Celta aqui. Tá falando? Você falou, velho. Olha lá. Falei, matou os dois, velho. Matou os dois. É por isso aí, ó. Eles ganharam. Mas você viu? Os dois do céu rodou, velho. Como pode isso, né, velho? Mano, alguém descobriu e ficou nessa daí, velho. Então... Aí agora eu acho que o CT já fica meio que com medo de... E aí virou até um bagulho meio psicológico, velho. Ou é só uma... O pique quem tá... Também tem isso, né? No CS2 esse pique é de vintage. Às vezes você tá ali no céu meio que mirando, taquinho. O cara só entra e te rasga, velho. Isso é um negócio que o CS2 eu acho que ele tá meio zoado, velho. Que na sua tela parece que o cara entrou... E mal você viu o cara, ele te matou. Só que na tela dele, ele entrou, você tava paradão e ele te deu uma bala. Você já viu esses vídeos? Tá rolando? Vários. É, então. Esse é o problema, velho. Na oizão. Olha o No Way. Voltou. Conheci o No Way aqui em São Paulo, Galo. Lá no plano. Ele é gente boa. Menino bom, viu? Ele... Ai! Foi avisado. Noizão é God, velho. 4x0, quinto round. Imperial aí, velho. O jogo mal começou, né? Imperial já botou 4x0 numa overpass que é meio casa argentina, né? Essa overpass aí, ela é meio dura, velho. Ó, só a sombrinha pulando. Beleza, Jacaré. Caiu o Noizão lá no... Mas ele tomou um preju. Pegou no segundo, não pegou? Eu acho que... Não sei. Beleza. Hum, o Luchov levou o de trás. Agora levou o de trás. 20 segundos. Já escutou. É, ele escutou um só. Plante direta aí. Beleza, decente. Decente joga muito também, viu? Decente, velho. Mirinha, né? Mirinha jovem. Aqui a situação é a seguinte, velho. Se a Imperial perder, aí já fica 2x1 contra os hermanos, velho. Porque são 4 times. Quem ganhar joga com quem ganhar. Quem perder joga com quem perder. Então, como a Odiki perdeu, se a Imperial também perder, aí eles jogam pela eliminação. A Imperial tem que ganhar aqui, pra ir rolar Imperial e 9z pela passagem, né? Pelo primeiro lugar. E depois, bestia e Odiki jogam, pra ver quem pega, né? O último... A vaga no último jogo do dia, pra jogar com quem perder do... Disto disso aí, vocês entenderam. Beleza. Pô, tá 5x0. A Imperial parece que tá bem. Eu acho que não. Tchau. Tá pra perder ainda. Legal, Vini. Ah, do nada. O CT tá lá na base TR. Uma trocação, velho. Olha aí, que belê. Que tiro, Jacaré. Beleza. Não plantou. Começa a ficar aquela situação de um round, né? Os caras compram, no outro round o round é forçado. Sabe qual mapa? Sem respeito, Imperial, né? Sem respeito. Eu queria ver a Tuscan, Taquinho. Tuscan? Tuscan, velho. Queria ver a Tuscan, velho. Me falaram que a Valve não coloca a Tuscan, porque teria que pagar lá o... Não é o mapa deles, né? Foi como se fosse a Cash lá do... Ah, mas paga, velho. Paga. Parece que não chegaram a... Não sei. Eu sei que a Valve foi o que me falaram. Pô, velho. Não eles, né? Fofocas. Uma sacanagem. Vamos comprar a Tuscan do Caridad pra Valve? Bora. Vamos abrir o... O nosso pai tá precisando, tá ligado, velho? Ele tá precisando. Já pensou, velho? A gente compra a Tuscan e chega pro Gaben e fala, ó, Gaben, a gente comprou e tá te dando de presente. Toma. Obrigado. Usa. Por tudo que você... Por tudo que o CS já fez por nós. É capaz dele falar, eu não quero sair daqui, moleque. Tomazinho. Olha, esse é o round complicado. Deco. Mano. Muito cuidado, velho. Caramba. Ó, aqui é que nem o jogo de ontem, lá, aquele jogo da Anubis, viu, Taquinho, da Heroic Big, velho? Você tá ganhando de 6 a 0, aí você toma o Gobbi B, é uma hora dessa, já tá com a mão na cabeça, com os olhos arregalados, aí você tá olhando... Mano, a Big ficou de fora depois daquele... da Anubis de ontem, velho. Meu Deus, velho. Quando você para pra pensar, piora, né? Nossa, piora, velho. Piorou. Nossa, rapaziada. Ontem, ontem, é, era o jogo da classificatória, Big Heroic, último jogo do dia da Katowice. A Big tava ganhando de 6 a 0 de CT na Anubis, aí eles tomaram um round assim, aí ficou 6 a 1, aí no round seguinte tava 5x2 pra eles, eles perderam, depois perderam todos os rounds até acabar o jogo e hoje eles foram eliminados. Pega, se a vida não é dura. Pega. E no 6 a 1, o Gobbi B colocou a mão na cabeça. Colocou a mão na cabeça e arregalou o olho. Caramba, velho. Pega, se a vida não é dura, velho. Caramba. Por enquanto, bem melhor no jogo, Imperial. Bem melhor, velho. Esse é o round aqui. Tomou o forçadinho lá, o pistolete? Beleza. Agora esse round aqui é concentrado, já não tem mais a W, esse é o round que te quebra, velho. E o pior jeito possível de você começar a tomar o comeback é tomar o pistolete do cara, velho. Porque você toma o pistolete, o cara recupera suas armas e ele fica com dinheiro. Então a bestia que tava, né, meio que jogando o round forçado e aí armado. Forçado e armado, agora ela tá armada pra te quebrar e tá cheia de dinheiro. Vale só um round, mas economicamente vale dois, né? É. Beleza, noizão. Pra frente, pra frente que foguete que não tem ré. Beleza, olha aí o 5x2. Olha o 5x2 aí. Ainda bem que os cara vai guardar, viu? Guarda 5, guarda 5. Legal. Ô, Raíssa foi legal, hein, decente. Pegou a casinha ainda, hein? Pô, pegou a cá e foi embora, pô. Aí ia fazer economia e é isso, velho. Pô, maravilha, velho. Pronto, 7x1. Pô, aqui foi muito, muito, muito bonito a Imperial pegar aquelas que eu... Vai brigar? Vai brigar, velho. Você tem a Mirona que nem o descente? Você tem a Mirona que nem o Naoisão? Matou um? Vai pro segundo, velho. Você vai matar, olha lá. Você vai matar, velho. Agora. O meio termo é... Matei. Tá 5x2. Eu posso voltar. Ou não pode? Deve, né? É, então. Agora, ó, você tá com economia. Se você perder esse round, você ainda vai ter uma graninha no próximo. Acho que aquela pergunta nesse momento legal. Você quer perder ou você quer ganhar? É. É, depende. Imperial 7, bestia 1. Time da Imperial... A gente também não consegue medir, né? Como tem bastante time agora na nossa região. Pô, a cada semana os moleques treinam pra caramba, velho. Deve dar pra evoluir legal, velho. De uma semana pra outra. Olha o quanto time tá treinando aqui, velho. Olha o quanto time tá treinando aqui, bom, né? Pô, tá aqui. Eu preciso jogar contra o Martinez. Você tinha que ir pra uma Pro League, velho. Agora, porra, a Noviseta, vamos treinar e de repente você tá treinando contra o Martinez. Investimento, né, da Noviseta. É, pra nossa região. Tratação estrangeira. É, a Noviseta investiu na nossa região, tá aqui. Então, toma. Beleza, Novisão. Ó, ó, ó. Ai, olha o Tomazinho. Eu tô falando nele, velho. Falei desse garoto. Beleza, decente. E agora que eu me senti em ele, velho. Pause, né, aqui? Ou não? É, é. Eu pausaria. Mas, não sei se vai rolar. É, que... Ó, ó, isso é uma parada, por exemplo, Taco, ó. Você tá num 7x1. Mas você tem esse 2x3. Aí, esse 2x3 é um 2x3 que o... Você já tá colado ali na lixeira e você pegou, matou um cara. E aí, já te deixou num 2x2. E aí, você perdeu 2x2. Que até aí, beleza. Mas, estatisticamente falando, o que que é mais fácil, tá ligado? Você ganhar aquele 2x3, ou você com as duas armas que você guardou, você ganhar esse round aqui? Sim, o x5. Boa pergunta, Gal. Eu diria que um elas por elas, viu? É, então... Já vi os dois acontecer bastante. Mas, desconfio que... Talvez guardar, né? Seja mais eficaz. Mas, aí, você perde a magia de tentar, né? É, então. Essa magia, velho. Essa magia, velho. Imagina se todo o player não fosse pra um x3. O problema é que... Tudo que envolve essa magia, velho, me parece algo do tipo... Caramba, velho. Bota mais 10 no tigrinho pra mim. Caramba, hoje eu não estudei tanto pra aquela prova. Espero que caia aquela pergunta na magia, tá ligado? Porra, esse final de ano, tá acumulado 100 milhões. Eu acredito na magia. Tudo que envolve essa magia, me parece que é algo que a sua chance não é muito boa, tá ligado, velho? Justo. Não é? Justo, né? E aí, você fica meio que recorrentemente acreditando na magia, velho. Porque a magia já diz, né? Não é uma parada muito real. É magia, né? Então, é magia, velho. 7x3. Agora, velho, a pressão tá do nosso lado, velho. Pra isso aqui virar 7x5, porque se a Imperial não ganhar esse round... O Cacável acredita na magia, né? É, então. Ele é um cara que acredita na magia, velho. O Chove. Ó, agora, ó. Beleza, já estamos aí, ó. Posicionado pra guardar. Ó, coisa bonita. Ó, coisa bonita, aí. Já tomamos a decisão de guardar rápido. E já vamos fazer um setup que se os caras vieguem tirar nossas armas, nós vamos fatiar eles. Olha aí, ó. Que coisa bonita. Legal, velho. Aí você vê. 7x4. O jogo dá uma desandada, velho. Tava 6x0. Um ano atrás, a Bestia, que era Isuro, se eu não me engano. Não sei se já tinha trocado. Eles tinham uma das melhores overpays aqui do SA. Era bem boa. Picavam contra todo mundo, jogavam bem. Argentino, adora, pô. O que o Trai fez com o Zayu no overpass. Argentino, Meir. Os argentinos adoram overpass, velho. Overpass e inferno, pra mim, é mapa argentino, velho. Tá na cara dele, na oizão. Tá na cara dele. Mais uma. Mais uma. Aí, ó. Teio. Mano, se esse maluco não é um canalha, escondido atrás de uma árvore e de um escorregador, velho. Se ele trocasse um tiro no aberto, ele tava tão fudido, tá? Ele tava fudido, velho. O cara ficou escondido atrás da árvore lá, velho. Uma fresta, velho. Atrás do ursinho. Vini. Olha o jacaré. Beleza. Vai. Vai. Beleza. 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 Ó, só a C4, ó. Ó, ó. Ele já escutou. Ele já escutou. Beleza. Olha aí que legal. Beleza. 8x4, velho. Pô, acho que... Acho que ficou... Ok, velho. Tá bom. Tá bom, né? Saiu um... Pô, não era... 8x4, velho. É o que é. Aí, 8x4. Ok. Hoje ainda tem quem ganhar com quem ganhar, que é o próximo jogo já valendo a vaga. Então, 9xZ está esperando o ganhador dessa partida. Se é Imperial ganhar, já é Imperial e 9xZ. O Dick, na sequência, joga com quem perder. E aí, depois ainda tem a última partida do dia aí, né? Tá rolando o North America também, viu, Taquinha? A gente nem falou ontem, mas tivemos Timberman e Nouns. Timberman em primeira do Grupo A, Nouns segunda do Grupo A. E aí, Boss e Rocket foram eliminadas. Todos esses times vão estar no RMR, viu, gente? E no Grupo B, agora tá tendo, né? NRG, Wild Card, Carpe Dean e os Astronautas Leiteiros disputando também pra ver quem vai, velho. Legal. É, o NA, ele tá, mano... As orgs pularam fora, velho. Não é nem questão de só jogão, velho. Se as orgs do NA, elas botassem umas tags ali, velho, ia ficar da hora, velho. O NA odeia o CS, velho. Eles investiram pesado nessa... É porque a NA ama franquia, né? E aí chega a Valorant lá, Riot, etc. Os caras ficam loucos e investem tudo que eles têm nisso aí. Só que vamos ver que agora que tá meio que... Baldo das pernas lá, se os caras quebrem um pouquinho pro CS, né? Não é só. Descente. Descente. Beleza. Descente. Que beleza, decente. Descente, que beleza. Quatro kills aí do Descente, velho. Jogou demais. Descente, velho. Caramba. Bonequinho liso, né? Rápido. O que a gente tá falando? Do quê? Tá falando do quê? Era... Esqueci, Gal. Sem dar NA. Ah, não era do Descente? Era. Não sei se falou, bonequinho liso, rápido. É, né? Descente. Ah, o Descente? Nove a quatro. Por isso que time grande, tá aqui. Time grande é Liquid, é Cloud9. Lá do NA, velho. Time grande é esses caras aí, velho. Complexity. Complexity. Os caras forçaram de segundo round. Tem Scout. Bora, Imperial. Bora. Esse é o round pra... Pô, esse aqui acaba a partida, se nós ganhamos esse round aqui. E aí vai ficar 11 e 4. Stack A dos caras. 4 A. Tacando smoke no sapão. É. Redomínio esgoto. Tá Imperial. Esse redomínio esgoto serve pra puxar os caras da A pra B e você finalizar A. Esse que é o meu medo. Porque os caras estão estacados lá, entendeu? Mas puxou um pelo menos, ó. O número 7 ali, ó. Nossa. Começou a... Esse é o primeiro sinal do apocalipse, velho. Alguém tomar a tagzinha da Scout, velho. Nossa, velho. Outro. Não. Beleza. Nossa, ainda bem que não tomou, velho. Hum... Azedou. Azedou. Nossa, velho. 9x5. Não, mano, os caras terminaram o 5 vivo, tá aqui. 5. Bizarro. 5. Morreu ninguém. Ok. Ok. Kahn. tá tranquilo, ainda estamos vencendo 9x5, 15º round agora é trabalhar o problema, né, que os caras ainda ficaram com 3 armas nossas então eles vão fazer economia aí capaz deles fazer economia esse round no próximo round ainda mais economia pra fazer tomou ali tomou também tomou também beleza tomou já também aí agora é, 9x6 perderam uma arma e aí agora os caras vai ter o round eco seco nosso pra fazer mais economia, velho vai ficar 9x7 os caras com mais de porra, velho 6x7k no bolso de CT no overpass pra dissertar um pouquinho mais aquele round lá, Gal a overpass é um mapa que de TR você vai brincando o tempo todo com coringa de CT então você vai, por exemplo você pega o esgoto aí o coringa tá lá na A fala, ixi, os caras tão com esgoto pode ser pra B então o peito tá fraco aí o coringa tá correndo pra B aí você pega o fundo, né pega ali o grafite ali no fundo, né da A o coringa, opa pegaram o fundo meu Deus, vou correr aqui pra A e assim você vai brincando né, isso aí é o basicão só que no Zeco é meio difícil você ir brincar com isso porque os caras tão sempre estacando, né, no Zeco apostando, etc, é uma forma de você ganhar um round então nesse Zeco aí você tem que sempre num bomb que você for sempre usar muita utilidade, né muito recurso flash, tirar esses scouts não tomar essas tags então flash rua flash pra tirar o scout da placa flash pra tirar o scout do default depois você executa com muita granada, né smoke, molotov, smoke HE, Tano mech 10 pulando mas esses riscos aí tem que ser minimizado, né você minimiza com flash flash é isso presente, velho eu acho eu acho pá esse negócio mesmo de ficar tomando, velho quando tomou a primeira tagzinha, velho eu já avisei, velho você sente, velho essa tagzinha o cara começa taguei a 1 aí vai já sai tranquilo aí já bota a mira de novo é a receita do abalo, velho e pro jogador que toma tag parece que você tá sem as duas pernas é, então seu boneco já fica porque ele sabe que se ele tomar um tirinho de eagle ele já era e se ele tirar mais uma e o scout pior ainda tiramos duas arminhas aqui ainda 9x7 é agora, rapaziada 9x7 a economia dos caras acima de 6 5 mil ali começou, né agora começou vamos imperial beleza, naoizão beleza caramba felps abaixou ali velho tá achando que o felps tá ali tomando a garrafada tão preso, velho tão preso tão nada nada 4x4 os cara tava abertão pro fundo, velho tá um segundo atrás jacaré, beleza jacaré tô aqui o nudeco ali na rua 4x3 vantagem nossa passou num timing muito bom aqui o noizão, hein noizão olha que beleza olha que beleza que beleza noizão 3 kills dele olha aí que beleza 10x7, velho vai plantar aí 10x7, velho não plantou que beleza é, esse round agora os cara tão de novo aí numa situação se a gente ganhar mais esse round a gente quebra eles aquelas duas arminhas que a gente tirou ali, né no no eco seco já faz uma diferencinha nisso aí se ver que não ia fazer nenhum eu acho ah, vambora, velho a gente tá qualquer coisa faz tamo no game, né tamo no game, velho tamo no game, velho ganha esse aqui acabou ganha esse aqui beleza beleza, decente ai, ai, ai caiu ainda caiu decente C4 taco jacaré ali no na entradinha do banheiro 3x4 esse round aqui deu uma azedada viu tem azedo aqui 27 segundos beleza ah, meyer que caramba, velho se ele conseguisse treidar ficava 2x2 o meyer podia ter matado de trás mas tinha que ter morrido porque tava mais coladinho aí, ó 7 segundos vai, beleza guardar a W 10 imperial 8 bestia tá azedo pra nós, taquinho não tô sentindo uma parada viu economia tá meio ruim né tá parece que o momento tá ligado parece que o momento velho os caras tão mais quente mesmo parece por pouco também né se aquelas trades ali no esgoto vai pra nós talvez o round já era outro já era outro é a magia agora velho a gente tá pela magia se bem que não tá também, né tá 10x8 tamo ganhando a gente tá chocado velho ganhando e com medo vai trombar vai trombar tá vindo tá paradinho toma flash na boca já sabe nossa pula pula você tem coragem Tomazinho foi o Vini também Vini lá no fundo foi alguém vai aqui nossa merda alguém vai ter que chamar a responsa aí viu taquinho já começa a virar uma parada meio que de próximo round é o round armadão nosso 10x9 mas vai tá armado velho cara não tá com economia gigante ainda não vou a cá beleza 10x9 vamos lá não tá tão boa também a grana da da beijo ganhar esse roundzinho aí já quebra talvez phelps boa beleza vini beleza cara que batida os caras vieram beleza decente olha aí 11x9 que maravilha acabou o dinheiro dos caras acabou o dinheiro dos caras maravilha 11x9 é calma calma que funciona 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 sempre assim mas é 12 eu tô com você é 12 isso aqui tem que ser 12 tá ligado não é tem que ser 12 se vai ser não dá pra garantir mas que a gente tem que morrer falando que isso aqui é 12 a gente tem é 12 é 12 3 900 o tomazinho não comprou uma p250 né mano é muita da ética pra alpe talvez é então nem a p250 uma vez eu escutei acho que na rádio aqui tinha um economista falando e ele falou assim se todo dia você deixar de tomar um café pra você guardar esse dinheiro do café mas você tá guardando esse dinheiro do café pra comprar alguma coisa você não sabe o que é você só tá guardando dinheiro você só tá deixando de tomar o café tá ligado oh meu deus aqui tá tranquilo aqui tá tranquilo impossível é aqui que tranquilizou eu concordo mas eu queria ter esse exemplo em algo maior do que um café é funciona assim por exemplo o time da bestia eles estavam com uma economia mas eles não estavam né é há dois sounds atrás beleza 12 a 9 GG a dois sounds atrás eles tinham estavam com a economia que estavam com quase tudo comprado e tinha um pouquinho de grana sobrando e aí eles guardaram o do café teve gente que tava sem todas as utilitárias tinha gente que tava sem o kit tinha gente que tava colete 1 só que aí eles perderam aquele round e mesmo assim eles não tiveram dinheiro pra comprar nesse próximo e tomar o 12 eu não sei se eles tivessem gastado tudo se eles teriam segurado aquele round mas quando você guarda o dinheiro do café você precisa guardar esse dinheiro com o objetivo de uma viagem um estudo comprar um carro porque se você não tem o objetivo você só tá deixando de tomar o café tá ligado justo entendi concordo entendeu olha que beleza acabou acabou calma olha que beleza agora acabou olha olha 3 a 9 que beleza vamos e era mt1 né mt1 velho que beleza imperial que beleza